A troca de comando técnico também está rolando entre as seleções que não foram para a Copa do Mundo. Como vocês podem ver, aqui é o Silvinho, que é o novo técnico da seleção da Albânia. Silvinho, que estava treinando o Corinthians, treinou o Lyon no ano passado, ano de 2022, agora acertou o contrato, vamos ver a notícia aqui, com a seleção da Albânia para a disputa das eliminatórias da Eurocopa. A Federação Albonesa surpreendeu, anunciou o brasileiro Silvinho como técnico da seleção e o último trabalho dele foi no Corinthians, no dia 3 de fevereiro de 2022, vai fazer quase um ano aí. E ele terá como auxiliar técnico o Doriva, que trabalhou no Ituano, no Vasco também, né? Ele foi ex-jogador nos anos 80, 90. E o Zabaleta, ex-jogador argentino, vai estar com ele nesse trabalho. Vamos lá, o Silvinho vai ter como a principal missão levar a Albânia até a fase final da Euro 2024. A missão é para levar para a fase final, que no caso é se classificar para esse torneio que vai acontecer em 2024, no ano que vem. A Eurocopa, né? Mas as eliminatórias começam já em março desse ano, daqui a dois meses. E nessa notícia aqui também diz as seleções que vão disputar uma vaga com a Polônia no grupo, né? E o objetivo, claro, principal da seleção, está aqui repetindo a notícia, agora sim, certo, né? Para ir para a fase final da próxima Eurocopa, que será disputada na Alemanha. E caso consiga atingir essa meta, o treinador e a sua equipe ganharão bônus para isso, nada menos justo que isso, não é? E aí, o Silvinho tem desafio na seleção da Albânia, que está no grupo E das eliminatórias, e tem as seleções da Polônia, de novo, né? E aí vai ter a República Tcheca, as Ilhas Féroe e a Moldávia. E a única participação da seleção na Euro foi, em 2016, na França, né? Inclusive, eles caíram no mesmo grupo que a França, e ficaram ainda na fase de grupos. Se tem condições? Tem, porque bateu de frente, inclusive, com a Polônia, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, perdendo essa vaga na repescagem aí, se eu não me engano, na última rodada, ou na penúltima, algo assim. E a outra notícia é essa aqui, ó, sobre o novo, possível novo treinador da Bélgica, após a saída do Martínez. Esse cara aqui é o mais provável, o Thierry Henry. Nada certo até agora, até porque essa matéria aqui foi de ontem. E tá aqui o Henry, que trabalhou como auxiliar técnico do Martínez. E vamos à reportagem que diz assim, ó, o Martínez que deixou o comando, e aí o Henry manifestou o desejo de comandar a seleção. Ele declarou, aliás, eu já vi ele declarando isso durante a Copa do Mundo, né? E estaria disposto a receber um salário menor em relação ao ex-treinador. Buscando crescer na carreira, e diz também que ele tem um apoio aqui de jogadores como o Lukaku e o Aldeweiretti. É, jogadores que participaram da campanha da Bélgica nas últimas três Copas do Mundo. Além da boa campanha na rua, isso se descreve aqui. E também diz aqui que o espanhol deixou o comando da seleção belga, depois do fiasco, né, da campanha no Catar. A seleção da Bélgica que, nos três jogos, venceu primeiro o Canadá, depois perdeu para o Marrocos e ficou no 0x0 com a Croácia e fez só um golzinho na Copa do Mundo. Uma das decepções nessa Copa, junto aí com a Dinamarca, com o Uruguai e com a Espanha também, não é? E com a Alemanha, né? E como o jogador aí descreve a carreira do cara, dispensa comentários, né? Foi campeão da Copa do Mundo em 98, foi vice também em 2006, ganhou o Euro, Barcelona e Arsenal principalmente, ele fez uma carreira brilhante. O segredo do Dibu Martínez, goleiro argentino aí, nas cobranças de pênalti, né? O cara que foi um dos heróis da Argentina, e aqui tá citando o nome de outro bom goleiro argentino, que é o Armani. Os argentinos, né, durante muitos anos, durante muito tempo, eles foram, né, tinham essa cena de nunca ter um bom goleiro. Sempre tinham goleiros bem meia-boca. O Burgos, o Pato, que agarrou no Internacional, e dos anos pra cá apareceu aí o Rossi, que o Flamengo tá de olho, o Andrada, que era do Boca, o Dibu, o Armani, que é esse que comenta aqui, que tava também na Copa do Mundo na Rússia, e tava nessa agora treinando junto com o Martínez, porém o goleiro do Aston Villa era o titular. Vamos lá então a reportagem, e diz assim, ó, o Armani contou qual era a estratégia utilizada pelo Dibu Martínez no torneio onde se destacou, principalmente nas cobranças de pênaltis. Segundo o detalhe do Armani, é a Tic Sports, o elemento mais importante nos treinamentos dos goleiros, além de saber as preferências aí dos batedores, também era um trabalho em equipe, vamos lá. E ele disse assim, ó, nós goleiros analisamos o rival antes de cada partida. Óbvio, até aí óbvio, né? As possíveis mudanças, quem batem os pênaltis, aí sim um ponto a mais. Ao ver os vídeos, temos noção de como definir os atacantes e outros jogadores nos pênaltis. Um dia antes, treinamos, né, os rapazes se colocam pra bater e levamos a sério. Ele cita aqui o Rulli e, né, e ele, eu, no caso, apoiamos o Dibu. Se víamos algo, falávamos pra ele e tomava como total naturalidade. Formamos um grupo de trabalho muito lindo, óbvio, e deu certo, não é? E como era de se esperar, ele também foi questionado sobre o comportamento do seu companheiro, né? Que pegou mal em alguns ex-jogadores e até jornalistas na imprensa europeia, especialmente da França e da Holanda, sobre o comportamento do goleirão provocativo, né? Para ele aqui, nada passou de gestos feitos no calor do momento. Eram coisas naturais, segundo ele, que saíam na hora. Nada estava premeditado. Até aí eu não duvido em nada. Vindo do Dibu Martínez, que é um goleirão bem louco. Não é de hoje, basta buscar aí alguns vídeos na internet dele atuando pelo Aston Villa, vocês terão uma noção do quão louco é esse cara.